Oi pessoal, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Natália, eu moro no Japão há 24 anos e aqui no meu canal eu mostro coisas sobre a minha rotina e a minha vida, então bora pro vídeo Já vou começando aqui, fazendo coisa que não se deve, que é cortar o cabelinho, gente, deixei o cabelo crescer uns 2 anos mais ou menos e meu cabelo cresce bem rápido né, por isso que as vezes eu corto assim né, porque quando ele tá muito estragadinho eu vou lá e dá aquela vontade de cortar o cabelo, sabe, eu me segurei dessa vez, eu reprendi pra não cortar a franja porque quando corta a franja a gente fica muito feio, apesar que eu gosto porque eu acho engraçado eu me sentia chiquinha quando o Chaves cortou o cabelo dela, lembra, mas aí eu falei, moço, corta o cabelo assim, curto, tipo coreano, tá bom porque eu quero ficar bem bonita, viu, daí ele foi lá assim, dói nem nada, eu falei, que dói meu cabelo, ele falou assim não, seu cabelo tá muito estragado, ninguém vai querer seu cabelo estragado, aí ele jogou tudo no chão e varreu depois eu vou mostrar pra vocês, gente, tava o ventilador aí, eu já tava assim, tipo, menina do céu porque que eu fui cortar o cabelo, olha a minha cara de arrependimento aí mas o cabelo cresce né, e dá pra fazer outras coisas nas outras vezes né na próxima vez que eu vim aqui, eu acho que eu vou fazer uma progressiva porque meu cabelo, como vocês estão vendo, ele tem algumas ondinhas, tem uns frizz aí em cima e agora né, que a gente tá aqui no verão e tem muita umidade, é bem ruim, eu faço chapinha de manhã quando eu volto do trabalho, ele volta tudo armado né, e quando eu era pequena eu tinha o cabelo todo enroladinho eu queria perguntar umas coisas assim, como é que vocês encontram cabeleireiro assim? você tem o seu cabeleireiro preferido assim, aquele que você vai já faz muito tempo, anos assim? ou você vai sempre em um diferente, ou você vai no cabeleireiro e se você não gostar, você nunca mais vai lá como é que é o seu sistema, assim, pessoal de cabeleireiro? eu encontrei esse cabeleireiro aqui no aplicativo, Rotopepa Beauty, se você é um branco de aposta que você conhece geralmente tem uns descontos né, primeira vez que você vai visitar, eles tem 50, 20, depende do salão né o que o dono do salão colocar lá, vai tá lá né, por isso que eu gosto de usar esse aplicativo né e eu gostei muito desse cabeleireiro aqui, porque ele é uma pessoa bem sincera sabe eu mostro assim, moço, eu quero fazer um cabelo desse jeito, assim, que nem na modelo da foto aí ele olha, aí ele olha, daí ele fala assim, vou ser bem sincera com você seu cabelo é assim, é desse jeito assim, e ele é mais fino, ele é mais grosso então se você fizer assim, talvez não vai ficar do jeito que você tá pensando pra você fazer isso aqui, você tem que fazer um alisamento, ou você tem que cortar desse jeito né aí ele fala tudo né, então tipo, cai a ficha né, da minha cabeça que não é todo corte que a gente gosta, que a gente olha, que vai combinar com a gente né então daí ele fala, porque as vezes eu venho aqui toda doida, eu falo moço, eu quero cortar um cabelo Pix Hair bem loiro daí ele olha pra minha cara e fala assim, você tem certeza? você tem certeza minha filha, você tem certeza que você vai fazer isso? eu falo, acho que não, pode ser o de sempre aí eu gostei muito dele, só que esse rapaz aqui ele falou que gosta muito de viajar pro Havaí né, então ele fala assim que qualquer dia desse ele vai pegar as trouxas dele e vai embora pro Havaí então eu não sei até quando que ele vai estar aqui, então eu vou aproveitar gente meu cabelinho, meu cabelinho, esse aqui não é meu, esse aqui não é meu igual a Chiquinha lá cantando os cabelos no chão, gente eu gosto tanto daquele episódio nossa, parece uma peruca de bruxa agora ele tá fazendo aqui a escova né, e aí eu gosto muito de escova só que tava queimando meu couro cabeludo então eu tava aguentando né, porque eu fiquei com vergonha de falar que tava queimando aqui meu couro cabeludo, mas tava tudo bom agora ele tava enrolando e falando pra mim que como é que eu tinha que fazer né, pra mim ficar com o cabelo coreano o jeito certo de fazer e etc, etc né o ruim é que eu trabalho com boné e onde eu trabalho a gente não pode soltar o cabelo pra fora então vai ficar tudo bagunçado eu tava assim tipo me arrependendo mas era vida né, já tá acabando aqui e daqui a pouco eu vou mostrar como é que eu arrumei não sei se vocês são igual eu, mas o cabeleiro faz de um jeito quando eu chego num carro eu arrumo do meu jeito e ficou assim meu cabelinho gente, eu espero que vocês tenham gostado eu recebi mais de 130 comentários todos falando que eu era linda gente, nunca falaram linda assim pra mim gente, muito obrigado mesmo vocês são muito gente boa em vez de ficar comentando coisa ruim nos vídeos das pessoas vocês vão lá e falam que eu sou linda já tão fazendo a boa ação do dia, tá? Deus abençoe todos e esse aqui foi meu cabelinho e aqui já era outro dia que eu acordei era um final de semana, meu marido tava trabalhando meu filho tava lá todo entediado dentro de casa eu falei, menino, pega suas trouxas que nós vai lá no aquário aí eu acordei cedo aqui troquei ele com a roupinha bonita do Brasil e aí eu falei, vamos lá e eu já tava aqui com meu café gelado nós tava indo pro aquário gente, meu cabelo cresceu já de dois dias tô brincando, isso aqui era uma gravação que eu tinha feito menino, tá cutucando o nariz tá fazendo limpeza no salão aqui e eu tinha gravado antes de cortar o cabelo é claro, né? então, vamos levar ele lá no aquário da cidade de Numassos, né? e eu tava bem bonita, olha só camiseta velha, mochilona cabelo amarrado água aqui do lado, né? pra aguentar porque tava muito calor hoje, né? e ele tava meio resfriadinho, né? mas ele gosta de passear, gente então eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho que eu não fiquei muito tempo vamos lá! chegamos lá tava uma fila de carro porque tava todo mundo de vários estados vindo passear porque a gente tava de férias, né? e aí, gente a gente vê aqui no porto que esse aquário fica no porto de Numassos então o estacionamento tinha que ser lá do outro lado que você tinha que andar mais de 10 minutos tava muito calor, gente vocês tem que tomar cuidado aí com insolação chegamos aqui peguei 30 minutos de fila então, tava debaixo do sol isso aqui eles emprestaram um guarda-solzinho pra nós então, muito obrigado que eu te abençoei a gente não ficou muito tempo porque não era um aquário muito, muito grande e aqui mostrava mais as histórias, sabe? do fundo do mar do que os peixes em si, né? tinha alguns peixes e aqui era um aquário que chama Shinkai que significa fundo do mar que é aquele fundão lá que nem a luz do sol pega, né? então tinha, assim esses peixes bem diferentes por isso que era escuro aqui, né? e eu tava gostando porque tava ar-condicionado geladinho que ia ficar aqui pra sempre aí meu filho tava olhando ele falava que era isso ele falava os nomes não sabia de nada só sei que é caranguejo, tubarão e os peixes só que os peixes parecem que tava tudo morto porque eles estavam meio cansadinhos não tava com movimentos então a gente foi lá ver e tava tão lotado, gente que eu tava até com eu tava me dando claustrofobia e isso aqui eu achei bem interessante que você pagava 800 ienes e podia encher o vidrinho até ele não caber mais, né? gente, vocês não sabem o que aconteceu nesse dia meu marido, ele ia trabalhar até 4 horas só que ele falou assim acabou o trabalho, eu vou embora cedo eu falei nossa, nós estamos aqui no aquário vem pegar a gente, etc aí ele levou o menino embora eu cheguei com meu filho e fui embora assim, meu filho, o que que é isso, né? e aí eu tinha que me preparar porque hoje ia vir um pessoal lá na minha casa pra comer takoyaki não sei se vocês conhecem takoyaki é umas bolinhas fritas com massa e um pedaço aí de polvo né, isso aqui, né? então eu fui no mercado fazer umas comprinhas então eu vou mostrar pra vocês gente fui aqui no mercado e algumas pessoas falando talha, grava o mercado grava o mercado só que dá preguiça de gravar porque as pessoas ficam olhando torto sabe? não é todo mundo que gosta de ser gravado então eu gravei só o meu carrinho e eu vou mostrar aqui eu tava bem aqui na parte dos shoyu que tem vários shoyu e eu... menina, shoyu de 3 reais olha só tava de oferta mas na minha casa já tem dois né, porque aí eu vou comprar o mercado também tava lotado porque tava começando as férias, né? então acho que quem não vai viajar já tava aí fazendo as compras da semana achei tudo menina, eu preciso te contar no Japão não tem arroz olha só brasileira de arroz não tinha nada nada, nada, nada ó e se tivesse era só um por família e aí, né? como é que a gente faz, né? aí eu compro o arroz que já vem pronto que você coloca no micro-ondas e come não é aquela coisa de nosso arroz pronto mas a gente tem que fazer o que dá, né? nem só de arroz viver ao homem então eu cheguei em casa e estava fazendo os preparativos eu já tinha depelado os milhos lá no mercado mesmo que você pode jogar as folhas lá eu ia cozinhar milho que eu gosto de comer milho cozido com salzinho e manteiga já pensou? aí eu tava cortando aí as bichinhas que eu já ia cozinhar, né? que vai vir hoje duas crianças que é um casal que é amigo do meu marido lá do trabalho dele que às vezes às vezes ele vem em casa brincar, né? quando eu falo brincar gente, me desculpa eles vêm visitar é que na tradução em japonês fica brincar, né? que é asobu e eu tava cortando aí o que a gente faz pra fazer o takoyaki que é vários temperinhos você faz a massa e escolhe o que você vai colocar lá e você tem que ter uma paneleia com os buraquinhos pra fazer o takoyaki, né? se você nunca viu fica aí no vídeo que eu vou mostrar como é que é aí gente eu tava fazendo as coisas aí preparando e eu tava lembrando cortando repolho aí eu tava lembrando da minha avó que quando eu morava no Brasil ela era cabeleireira assim, né? que eu me lembro o meu avô ele era motorista de perua de escolinha pra buscar as crianças aí depois acho que eles se aposentaram, né? e aí eles estavam fazendo um negócio deles não sei se eles se aposentaram ou eles tinham um, dois trabalhos, né? e eu lembro que minha avó e meu avô eles compraram um carrinho assim e foram fazer vender sanduíche hot dog lá no Morumbi de São Paulo onde eu morava e aí eu lembro que eu dormia na casa da minha avó acho que era sexta-feira à noite assim aí ela ia lá vender o cachorro quente dela e ela me mostrava gente, eu achei um meio negócio aí estranho aí eu lembro que ela a gente comia jantava aí meu avô assistia o jornal nacional assim, né? e ela fazia uma comida bem gostosa que ela me tratava muito bem minha avó é muito bonita tenho muita saudade da minha avó e aí ela ia lá de noitão e preparava os os recheios do sanduíche, né? aí eu lembro que ela cortava repolho milho fazia um sanduíche gelado preparava carne louca gente, deve dar muito trabalho e eu ficava observando assim, né? nossa, como que as pessoas são esforçadas no Brasil, né? pra pessoa sustentar a vida, né? ela tem que ter vários empregos assim tipo o Júlio, né? o marido da Rochelle eu tava preparando um recheio aqui lembrando essas coisas, né? da nossa infância foi muito legal, né? até meu avô do lado japonês do meu pai ele já é bem velhinho só que ele vende água aquelas águas de, sabe? de tomar em casa então eu acho que ele é uma pessoa muito esforçada minha avó também e eu nunca vi assim ninguém da minha família tipo, fazendo coisa errada sabe? que a gente porque se você não sabe eu acho que as crianças que nem eu tô lembrando coisa que era sete anos oito anos quando era pequeno então quer dizer que se você tem um filho dessa idade ele vai lembrar dessas coisas, né? então vamos aproveitar que as crianças tem uma memória muito boa vou dar uma infância legal pras crianças, sabe? dar exemplo eu sei que a gente é adulto nervosinho estressadinho toda a gente coloca culpa nas coisas nas pessoas, né? mas as crianças estão vendo, né? não só as crianças até os seus vizinhos seus amigos de trabalho então vamos dar um bom exemplo aqui, né? porque a gente vai aprendendo com as coisas que a gente vê, né? é até coisa assim da internet a gente acaba sendo influenciada então seja uma boa influenciadora aí e vamos comer os takoyaki que já está quase pronto estava preparando aqui e essa aqui é a chapa que a gente tem e tem vários tipos tem a retinha para você fazer carne frita gyoza e esses palitos aqui, né? é para tirar o takoyaki, tá bom? vende tudo no Dyson menos a panela, é claro se você quiser e tá aqui os recheios e isso aqui que parece um lixo é um negócio para colocar o óleo porque eu fiz uma gambiarra aí, porque eu sou brasileira né? tenho que fazer as gambiarra aí, né? senão eu tenho que gastar dinheiro com o negócio estava tudo aqui vou esperar o povo chegar se você está chegando aqui no Japão e você quer experimentar takoyaki vai em qualquer shopping a maioria dos shoppings vem de takoyaki tem um bem gostoso que é bem famoso que se chama gindako que quando você faz a fila lá para você comprar é uma parede de vidro que tem na frente dessa maquininha de fazer takoyaki eles mostram eles cozinhando e eu adoro o restaurante que mostra como é que está fazendo porque a gente tem uma confiança mas se fosse eu lá do outro lado eu acho que eu ia ficar com vergonha suas frio porque eu não gosto de fazer as coisas com a pessoa olhando em cima eu erro tudo já deixei aqui a cozinha arrumada e se eu precisasse de novo eu já estava aí pronta para fazer tinha os utensílios gente, aqui minhas plantinhas bonitas e o resto aqui das coisas que sobrou eu vou deixar aqui porque talvez vai ter mais uma rodada e aí eu já estava preparando chegou o pessoal aqui a gente já começou a fazer meu marido estava fazendo aqui só que eu segui a receita do pacotinho só que ficou meio duro e a moça que veio aqui ela falou assim pode colocar mais água que dá certo aí na segunda vez que eu fiz deu bem certinho a gente coloca aí a massa deixa ela endurecer um pouquinho mas antes de endurecer você tem que colocar aí o secheio o repolho o chougar e um pedacinho de polvo que é por isso que chama takoyaki porque taco significa polvo e foi bem legal aqui nós comemos em panturrama aí e acabou esse dia meu marido queria uma carteira nova que quebrou dele gente tem nós viemos aqui no outlet de Gotenba se você mora no NXWOC acho que você já foi aqui passear né e ele pegou uma da marca Versace e eu estava mandando ver no meu sorvete Hagen Daz de caramelo que estava bem gostoso enquanto ele estava vendo lá Adidas Nike porque o rapaz só compra uma roupa uma vez no ano depois do resto fica parecendo do mendigo então ele tem que vir comprar umas roupinhas também né nossa vai tirar com força assim coitadinha da caixa vamos ver que que é que tipo de carteira que ele comprou né pra ser sincera eu não gostei muito não preferi uma outra que ele tinha visto da Bavari mas a gente tem que respeitar os gostos da pessoa né parecia até de mulher mas eu não vou falar pra ele se não ele vai ficar triste ela está até com um sorrisinho aí que ele quebrou a carteira que eu dei pra ele então aí eu comprei de aniversário pra ele né então parabéns Versace que significa será que é uma marca italiana gente será que tem um mensagem subliminal aí por trás desse desenho agora eu tô com fominha vamos comer aquele hot dog de Osasco eita menina olha só que que é isso só tem picles cadê a batata palha o purê de batata cadê tem mais nada não olha só coloquei uma decoração aí mas não ficou aquela coisa não né menina ainda tá coisando aí ele tava trocando de lugar eu falei você tem que ser minimalista se você não usa esses cartões joga tudo fora porque a minha carteira é bem pequenininha não tem nada nem dinheiro ai ai agora vamos pegar nossas trouxas e vamos embora gente porque minha mãe ficou olhando lá o menino e a gente tava indo embora com essa linda paisagem pra finalizar com chave de ouro viemos no estado do lado que chama Yamanashi que tem um matsuri né que é essa festival aí da boa vizinhança que chama Nambonuhimatsuri que é uma festinha que eles botam fogo ainda tá vendo ali o fogo ali no final ali do vídeo que eles fazem uns negócios aí do fogo e aí eles fazem os fogos de artifício todo mundo abre as barraquinhas aí e faz o povo gastar dinheiro pra ficar olhando os fogos né mas é bem bonito gente só que eu andei tanto menina que eu fui olhar o aplicativo que marca quantos passos você andou geralmente eu ando 7 mil 8 mil assim no máximo né até quando eu vou trabalhar só que esse dia eu tinha andado 25 mil passos gente minha perna já tava até caindo nos pedaços porque não tava muito mais andando não e aí a gente teve que andar bem longe até no estacionamento já vou parar de falar pra vocês aproveitarem aí a paisagem tá vocês nasceram em que ano quando eu era no ano de 2000 falaram que o mundo ia acabar aí eu abri a porta lá de casa eu falei deu 2000 e não acabou nada não mas deu um clarão em São Paulo que tinha um acidente não sei o que que aconteceu vou perguntar pra mim mas depois que aí eu abri a porta e deu um clarão assim eu falei gente acabou o mundo tchau mãe só que não era não era um acidente que tinha acontecido né e aí eu lembrei olhando esses Hanabi sempre quando eu vejo Hanabi eu lembro desse dia né e aqui gente eu vou comer aqui minhas gororobinhas de café com leite de lado como sempre e eu vou comer aqui os donuts também né e olha gente esse dia aqui eu tava dormindo tão mal mas tão mal que o meu filho ele tá ficando grande e ele fica rolando pra lá e pra cá e eu dormi junto com ele né na cama dá uma dor nas costas menina que aí eu tenho que ficar fazendo um monte de ginástica de manhã aí eu tava aí porque eu fui fazer compras porque hoje era dia dos meus amigos brasileiros virem visitar minha casa e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês tá bom hoje eu vou servir yakisoba aí pra quando eles chegarem aqui né e aí eu comprei todos os ingredientes e eu vou mostrar pra vocês né porque é o yakisoba que faz aqui o fujinomi é diferente dos outros lugares e olha só o que eu achei gente salgadinho do Brasil pra fritar congelado era tipo um bolinho ó mini bolinho de carne tinha de pizza tinha de frango tinha de várias coisas se você mora no Japão vai lá no Don o que que tem né tinha até uma mensagem aí bonita fiquei até emocionada e agora eu vou fazer os preparativos né e tá embaçada aí gente porque eu fui tirar a brusa que tava muito calor pra fazer fritura aí depois eu fui ver tava uma imagem assim que não tava muito bonita pra mostrar pra vocês tá bom então me desculpa se vocês queriam ver meu braço todo queimado ainda vai ficar pra próxima eu gosto muito eu gosto muito de fazer fritura né só que dá aquele trabalho que eu olho ficar pulando né então eu já dou os parabéns aí pras pessoas que fazem salgadinho que vendem salgadinho e pras mães que fazem o salgadinho das festas né porque eu já compro aí e vai ter que fritar né tô pensando em comprar uma air fry e aí eu fiz os franco fruto que é já é aqui das festas das crianças que essas linguições aí no espeto que a gente coloca é tipo mostarda não sei se tem esse tipo de coisa no Brasil mas porque ia ter quantas crianças que ia ter 10 crianças que ia vir hoje na minha casa a gente ia ficar parecendo uma creche então eu tinha que fazer umas coisas pras crianças gostarem também né e aí depois elas gostaram comeram tudo eu fiquei muito feliz porque eu não tô acostumada a preparar coisa pra criança assim em muita quantidade quer dizer até pra adulto porque eu acho que os almoços do Japão é sempre almoço né tipo arroz estrogonofe algum tipo de carne em churrasco só que eu não tô acostumada de verdade então eu não sabia que servir né então eu falei que eu ia fazer tipo um matsuri aqui o matsuri é as festinhas aqui do Japão e eu peguei vários menus assim que tinha desse jeito estava preparando esse ano aqui veio até que veio bastante gente na minha casa me visitar então eu tava sendo anfitriã por várias vezes então eu tenho que ir me acostumando enquanto isso eu vou preparando o restinho aí isso aí é edamamé vocês podem achar estranho mas aqui no Japão a gente come esse tipo de ervilha né e a gente coloca um salzinho cozinha com sal e vai debulhando e comendo assim fofocando e o tempo vai passando enquanto isso eu vou deixar na geladeira pra ficar bem geladinho e as minhas amigas que vão me visitar hoje é aquelas que eu já mostrei no vídeo que são minhas amigas de infância que eu conheci quando eu comecei a ir na igreja né e a gente ficou amiga pra sempre né aí nós casamos multiplicou e também fazendo as festinhas né e o legal que a gente fala em português fala em japonês fala em espanhol língua dos nenéns até língua dos anjos aqui né então é uma festa poliglota e as crianças também vai aprendendo várias línguas então é bem legal né foi bem legal no finalzinho a gente ficou sem fazer nada e a gente fez até a chincana bíblica aleluias eita Natália já tá batendo perna na rua de novo menina hoje eu fui visitar uma ponte que é a ponte mais comprida do Japão que chama Mishimasukaiu que ela tem 400 metros de largura aí então é bem bem grande né então se você quer ir andar um pouquinho vai visitar ainda porque se você for você vai ter que voltar né não tem saída de emergência então você toma muito cuidado aí né quando você for aí visitar você tem que pagar acho que mil e pouco então minha filha quando você for aí se endireita com Deus se pede perdão pelos seus pecados já deixa o seu testemunho aí escrito e você vai aí porque se você cair você já vai direto pro Beleléu e aí fui eu com meu filho de mãos dadas e tinha o lado direito pra andar quer dizer o lado esquerdo né e tava eu com meus cabelinhos curto meio arrependido gente tava calor e eu tive que andar mais alguns quilometrinhos porque a gente foi fazer um programa que foi o meu filho que pediu que ele queria buscar besourinhos sabe o que é besourinhos cabotão no chino e aí ó você tinha que pagar o dinheiro pagar dinheiro de novo pra entrar aí nessa cabaninha e ficar caçando os besouros que nem tinha mais que todo mundo já levou não deixou nem pra nós e aí eu pensei assim gente até da minha casa tem uma árvore que tá cheia desses besouros de graça eu tive que ficar pagando eu já fiquei aí fora eu falei não vou entrar não vou ficar gritando lá porque eu não gosto de besouro né mas o meu filho gosta e ainda não posso assustar ele né eu falo nossa que bonito preferi esse aqui do dinossauro do que os besouros né mas tadinho olha gente ganhei cupom de sorvete 50 ienins a menos depois eu vou lá chupar um sorvete vamos não acredito que eu tô aqui treino tive que pagar o meu também porque o meu marido falou que não tinha como pegar os besouros sem cutucar e o menino ficava quieto daí eu vim aqui cuidar do menino só que eu não queria andar muito não só que eu fui ver gente e eu não tinha besouro estava tudo escondido debaixo da terra era assim ó tinha vários pedacinhos de madeira de árvore que eles tinham colocado aqui amarrado com fio colocou até a geléia e as comidinhas dele só que os meninos não estavam aí não estavam todos debaixo da terra já pensou então a gente não tinha achado a gente conseguiu achar só um e era pequenininho aí só tinha um macho aí dentro e depois na saída eles dava a fêmea né aí o meu marido falou que era pequenininho que podia deixar lá então a gente voltou e agora a gente veio no labirinto aqui dos dinossauros gente que legal eu acho que eu gosto muito de labirinto não sei parece assim que a gente vai e não encontra o caminho e dá um desesperinho né e o meu filho é a primeira vez que ele se labirintou e a gente tinha que fazer uma missão né e você tinha que achar quatro carimbos que tava bem na cara então não era nada difícil que na volta você ganhava o suco oxi mas só um suco só isso que vai dar eu tô pagando muito dinheiro aqui né mas era bem trabalhadinho ó era de qualidade aqui os dinossauros aqui de brinquedo meu filho não acredita mais não né mas quando ele era pequeno ele chorava porque ele achava que era de verdade esse dinossauro aqui ó e eu falo não é de pilha é de pilha aí depois ele começou a se acostumar então ele gosta de aproveitar que ele tá assim na febre dos dinossauros ele gosta muito de dinossauro e o pai dele também fica enganando ele falou que ó me picaram aqui com esse puteranodon aqui e tinha até os olhos vermelhos gente misericórdia eu queria brincar aqui no labirinto mas eu tive que ficar esperando ele aqui olhar bastante o dinossauro mas já tava chegando no final né no final aqui a gente tinha até aquele porta dos desesperados do Sérgio Marlano lembra gente se você é dos anos 90 porque eu já sou velha não sou novinha não tá e aí eu falei vamos logo meu filho que já tô cansada de ver dinossauro quando você tem um filho menino ou você tem que brincar com dinossauro com carrinho ou com aqueles carros de construção sabe com o que que seu filho aí se você tem um filho menino com o que que ele tá gostando de brincar agora porque o meu gosta muito de dinossauro a gente nunca viu igual e a gente conseguiu fazer todas as missões aqui né ele já tava carimbando aí as coisinhas e a gente ganhou o nosso suco aqui né ou você podia ganhar a chá verde ou o suco aqui né que a gente chama de ramoné que é um suco que tem uma bolinha de gude lá dentro né que os desesperos já precisam beber a bolinha de gude mas ela não sai não e aí era a primeira vez que meu filho ia tomar esse tipo de refrigerante que eu nunca dei assim quase nada de refrigerante pra ele né e aí vamos ver se ele gosta porque esse aqui é água com açúcar e acho que é água gasosa mas é gostoso tem gosto de verão olha só como é que tá suado essas crianças que brincam e esse colar aqui que meu filho tá usando é de gelo em menos de 28 graus ele já fica gelado sozinho então pra gente dar uma refrescadinha aqui né senão a gente vai ficar todo calorento aqui né e agora a gente já tá indo embora gente tinha outros programas aqui né mas era mais pra adulto que você subia aí na árvore e ficava descendo aí que nem os macacos mas a gente vai deixar pra próxima e a gente achou um mini zoológico mas era mini mesmo porque era bem pequenininho e tinha coruja tinha pássaro gente eu gosto muito de coruja não sei porquê eu acho tão bonito olha só olha só olha menino olha essa coruja que bonita que ela é dá pra fazer propaganda de rímel olha só como é que é os cílios dela que bonito a mulher falou você pode fazer carinho mas não em todas né você passa a mão assim que ela fica bem feliz olha só como é que tá bonita tinha até uns pintinhos amarelinhos cabe aqui na minha mão na minha mão e eu gostei muito meu filho também só que bico a mão dele eu fico com medo tadinho chegou a hora do almoço e a gente vai comer carinho nesse restaurante que chama Mori no Kitchen que tinha aí né no Mishima Sukaioko e aqui gente em Mishima tem um croquete que é bem famoso que vende não sei se vende no Japão todo né mas chama Mishima Kuroke e é bem gostoso né porque ele tem um gosto bem gostoso é fofinho é crocante não tem nada de reclamo porque você já fez croquete na sua casa dá um trabalho menino então eu prefiro comprar se você for comprar melhor você comprar um gostoso que eu comprar um é claro né agora eu almocei agora é só amanhã né vamos embora pra casa quem não quer comer mais nada mas aí depois a gente viajou três horas deu uma fominha então a gente veio no lugar assim que é uma loja de doces deserta que não tem funcionário não tem nada só tem umas mil câmeras escondidas aqui pros ladrão não vir aqui roubar a comida olha só como é que é tem uma geladeira vários freezers geladeira que você pega o doce paga na maquininha e vai embora então né meninas quando você tiver com fome tiver na TPM tiver grávida quiser comer umas coisas assim tipo três horas da madrugada vem aqui que é vinte e quatro horas você pega aqui o doce e aí você pode comer a vontade a vontade não você tem que pagar né isso aqui não é muito barato um mais ou menos custava quinhentos ienes o mais baratinho era duzentos ienes que eu tô lembrada agora né então não é aquela coisa que você dá pra comprar assim uma cesta cheia de doce né mas as vezes né só pra enganar o estômago eu achei bem legal e achei bem bonitinho olha só você vai você mesma paga e você vai passando aí os códigos de barra dá pra você brincar de mercadinho né e a gente comprou aí foi bem gostoso gente não tinha nenhum que tava ruim gostei de todos quero vir aqui mas tem que ter bastante dinheiro pra vir tá bom então meninas o vídeo vai chegando aqui no final eu já agradeço a todos né que assistiram até aqui no final gente muito obrigado a todos eu fico muito feliz quando eu recebo comentários, likes compartilhações então muito obrigada tá bom porque o canal tá crescendo aqui tá vindo bastante pessoas novas e eu já fico muito agradecida então bem-vindo vocês que são novos aí né e se você quiser dar uma compartilhada aí com as suas amigas com as suas inimigas aí fica à vontade tá bom então que Deus te abençoe que seja uma semana bem legalzona próximo vídeo eu vou fazer limpeza na minha casa então se vocês querem me acompanhar já se inscrevam aí tá bom gente então até o próximo vídeo muito obrigada tchau 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 tchau